Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do maravilhoso Welding Ring. Galera, vamos continuar de onde nós paramos. Bom, no último episódio nós fizemos muitas coisas fodásticas. A gente explorou o Rio Einsel, o que foi muito foda. Que a gente tem toda uma parada muito legal lá e tudo mais. E a gente deu umas... Olha que legal. Que é esse pinguim? Impossível. Que susto. Caralho, achei que eram os pinguim, velho. Mas aí a gente explorou Kaelid também. Ou Kaelid. Não sei como vocês preferem falar. Eu gosto de chamar de Kaelid. Mas tem gente que prefere chamar de Kaelid. E, bom... No fim das contas, o que interessa... É que aqui estamos... Pra mais um episódio. Episódio 20, inclusive, da nossa série. Se a gente olhar aqui hoje... A gente chega perto ali das 40 horas de jogo. E vamos continuar. Matamos o Radan, né? Não podemos esquecer disso. Um dos episódios mais fantásticos. Se não, o episódio mais fantástico até o momento da nossa série. Porque matar o Radan foi muito foda. O que é isso? É a capital? E aí, depois que a gente matou o Radan... O que é isso? Cratera da Estrela Cadente. Caralho. Depois que a gente matou o Radan, então... Esse item aqui surgiu. E eu não estava sabendo, tá? Acabei de descobrir. Aqui eu deixei um diamante que até agora a gente não foi ver. Porque era pra falar com aquele Homem-Lobo. Mas eu vou tirar daqui. Porque o Homem-Lobo, a gente já se comunicou com ele aqui. Mas então... Depois que a gente matou o Radan, as estrelas voaram. E ficou por isso. Então, era aqui que a Feiticeira Selen estava presa. Até eu já não consegui tirá-la de lá, né? Mas, bom. Eu quero vir aqui pra ver se a gente tem algum tipo de interação. Se a gente tem algum tipo de interação vindo aqui. Depois de ter ter derrotado o Radan. Ué. Olha lá. E aí, olha lá. Ele parece o Gael Mas o Gael que Aquele Gael que nos convida Para o mundo pintado de De Ariandel Não o Gael do Do final A final O festival de guerra Acabou O campeão Você tem a nossa gratidão A celebração foi espetacular General Redan Estou orgulhoso Festeando com dor E ameaçado por maldade O que ele queria Era uma morte honra Finalmente O meu trabalho está terminado Eu não estou mais ligado A esta fortaleza Eu tenho uma tarefa Em mente O grande negócio Você poderia dizer Você não entenderia Podemos nos encontrar Se o futebol Deixar O campeão É hora Que foda Nossa como alguém morreu aqui Ok Então Nosso trabalho Que também acabou Quem sabe A gente não encontra Esse cara Em algum momento Da vida Temos muita coisa Ainda pela frente Principalmente Em Cael Porque Ter matado O Hadan Meio que Eu acho que Pode-se dizer Que Canonicamente Para a história Do jogo Nossos assuntos Em Cael De acabaram Tá ligado Mas Na verdade Não né Bem longe disso A gente ainda tem Muita coisa Para explorar Aqui no castelo Da juba Vermelha E tudo mais A luta Com o Hadan Foi teoricamente Fácil Porque a gente Pôde Usar aliados Olha lá A galera É a mesma galera Que ficava lá No castelo Tempesvel É os Literalmente As mesmas Pessoas Será que Na guerra Eles foram Pegos Pegos E colocados Muita gente Morta Isso aqui Provavelmente Foi depois Da guerra Né Puta Pior Esses Bichos Aí Um deles É muito Fácil Eu mato Sem tomar Hate O problema É que Dois Dois Complica Porque Porque Aí Não dá Tempo De bater Em um Porque Um segundo Já está Atacando É Eu vou A gente vai ter que Sair na mão Com esses bichos Aqui É o único Caminho O que? Só matei um! Como? O que é isso? Mano, fala se essas coisas não irritam muito Mano, o que é isso? Tem uma ameba aqui Mano, esse bicho não era pra ser tão difícil de matar não, mano Essa ameba é uma desgraça Cara, sabe quando que eu vou pegar as armas do Radan? A gente sabe que... Acho que na verdade a gente tem que ir lá na leitora de dedos, né? É que a gente não fez quase nada, mano O interessante seria ir... Na mesa redonda pra ver o que tem lá pra nós Mano, nenhuma porta abre nessa porra Acho que aqui não importa muito, não Mas e? Acabou aqui? Não dá pra entrar em lugar nenhum Não dá pra entrar em lugar nenhum ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tô louco pra desviar dessa rabada de longe dele. Você achou que eu não tava esperto não, é? Foi amassado, você foi amassado. Só assim, cara. Ó, espada grande das ruínas. Mas, irmão, eu não vou morrer pra esse bicho, porque esse bicho, ele me fez sofrer tanto, mas tanto, lá no começo do jogo, quando a gente enfrentou ele. Ó, aquela porta se abriu. Esse bicho fez o... Ah não, essa porta sempre esteve aberta, é que agora ela tava fechada. Eu já sei porque a gente teve que derrotar esses dois caras. Só que, além de ter derrotado esses dois caras, tem mais inimigo aqui no castelo da Juba Vermelha, viu? E agora a gente liberou um novo... Um novo negócio aqui. Eu não lembro daqueles inimigos cuspindo fogo. Então, o que que acontece? Depois que a gente matou o Radan, a Melina não veio falar com a gente, né? Eu fui dar uma pesquisada, depois de eu matar o Radan, eu pesquisei algumas coisinhas. Fui pesquisar lore, esse tipo de coisa. E aí, o que que eu descobri? Nossa, a arma pede 50 de força pra gente carregar. E 16 de inteligência, ela tem dano mágico. Que legal. Originalmente, parte dos destroços da ruína que caiu do céu. Esse fragmento sobrevivente foi afiado e transformado em arma, uma das armas lendárias. A ruína na qual ele veio desmoronou quando atingido por um meteorito. Por isso essa arma abriga seu poder destrutivo. Meu Deus, eu vou ter que usar isso. Ai, não dá pra usar porque eu não tenho inteligência suficiente. Pra ver qual que é a verdadeira potência dessa arma. Olha aí, mano, que brisa, que brisa, as portas se abriram. Não, não sei se todos... Os leões sumiram. Ah, mas acho que é porque os leões eram inimigos convencionais. Que isso? Mano, o que tá acontecendo nesse lugar, mano? Fudeu. Eu vou começar a rodar igual uma barata tonta. Por favor. Não, não, mas não. Que isso? Não, não, não. Não, não. Não, não. É isso. Não, não. Não, não. É isso. Então, aqueles dois... Aí eu tava pesquisando sobre o Radan e tudo mais E aí eu vi um vídeo Como desbloquear o Radan no Youtube Aí eu fiquei me perguntando Como assim como desbloquear o Radan? É só vir aqui e lutar contra ele, correto? E não, mano Eu descobri que você tem uma Série de coisas que você tem que fazer Pra desbloquear A luta contra o Radan Só que eu não sei o que tem que fazer Eu nem assisti o vídeo pra ver Porque eu falei, ah não, vou ficar por isso Eu desbloqueei o Radan, eu cheguei aqui e lutei contra ele Sem saber de nada E a minha experiência foi foda Agora se precisa Fazer algo específico Eu não quero nem saber Eu vou deixar por isso mesmo, né Eu só cheguei e lutei, exatamente Provavelmente algumas coisas que eu fiz Durante a nossa jornada Fizeram com que a gente desbloqueasse o Radan Mas na prática Eu não sei o que eu fiz Eu vi que tinha umas coisas que envolviam a Rani Eu não sei se, tipo assim Você tem que ter Você tem que ter pelo menos conversado com a Rani Antes de vir Eu realmente não sei E eu também não sei porque Que esse lugar só desbloqueou Agora que a gente Agora que a gente já A gente vai pela segunda vez E ó, nem era pra eu voltar aqui Vocês viram, né Eu não ia voltar aqui nem fudendo Porque eu acabei de vir aqui Eu não ia voltar aqui Bom, resumo da ópera Senão eu vou ficar enrolando e vou me perder Aí eu vi que caso você não consiga desbloquear o Radan Você tem que lutar contra dois inimigos Que é esses dois inimigos que a gente acabou de enfrentar O Cavaleiro do Crisol E o Bastardo Leonino Que eu acho que ele tava como Cavaleiro Leonino Mas a gente já enfrentou ele com o nome de Bastardo Leonino Eu não sei se vocês lembram, né E o resumo O resumo foi esse, cara Eu sabia que a gente enfrentava eles dois Só que eu achei que a gente não tinha como enfrentar eles dois Já que a gente já enfrentou Já que a gente já enfrentou Outra galera, entendeu Ou o Radan Direto Mas interessante a gente voltar aqui A gente voltar aqui e ter outras opções Caralho Gostei, gostei Então Chefzinho derrotado E aqui foi onde enfrentamos o Flagelo Estelar Radan Olha o tamanho do mapa Acho que é isso, cara Ah, eu fiz merda, mano Que eu vou ter que passar Eu quero ir lá na frente do castelo Pra ver se... Eu quero ver se lá na frente do castelo Tem alguma coisa pra explorar Porque a gente entrou pelo castelo Ali pela direita Não sei se vocês lembram, né Ah não, a gente já explorou aqui Ah não, a gente já viu tudo que tinha pra ver aqui Vou ser sincero Não lembro de nada disso aqui, tá Quando a gente veio aqui Não tinha um gigante Olha lá Que isso Olha ali a área do Radan Não, né Não, é só uma praia Ou é assim Acho que é assim Esse gigante Tá tonado, hein Mano Olha isso Tá tonado, tá tonado Ok, eu só queria confirmar Mano A gente tem dois portais Que levam pro mesmo lugar Ou eu tô ficando louco Qual que eu sei Sei lá Sei lá Eu tô meio perdido Eu não vou mais olhar isso aqui não Vamos então A gente não vai explorar aqui, tá A gente... Aqui a gente tem a Célia Aqui a gente tem o pântano de Aeone Outro nome, né Um bagulho assim Aqui o poço do rio Siofra A gente já explorou tudo já Algum caminho a gente tem que fazer pegar esse mapa Esse lugar aqui, o Santuário Bestial É outro lugar de Caelid Mas eu também não vou explorar ele agora Porque... Ainda não Eu vou aqui na varanda da vista putrida Eu tenho a impressão que não vai demorar tanto pra gente explorar Caelid Quanto parece, não Eu acho que é... Não vai ser tanto, não E a gente vai começar nessa exploração hoje Exatamente daqui Aqui é literalmente o início de Caelid Então vamos começar pelo início Tá porra, um exército de mortos-vivos ali Então você vê Isso aqui é o que aconteceu Provavelmente com os soldados Os soldados que participaram daquela guerra Eu não vou nem enfrentar eles Os soldados que... Eu acho que é o que aconteceu Ou com os civis Que participaram Que moravam em Caelid Ou exatamente com os... Soldados Ah não Essa térvore a gente não precisa se preocupar A gente já matou E já até explorou O que esse cara aqui tá apontando Então isso aqui a gente não precisa se preocupar Nossa, tem uma charrete ali Mas esses cachorros são muito chatos Será que vai começar uma guerra Se eu me aproximar aqui? Tem uma estátua de Marika Aqui Eu vou invocar esse amigo aqui Vou ver se ele é bom Quanto parece O que é isso? Interessante. Inclusive o Radan... O Radan era tipo um cara assim, ó. Quando ele estava estudando a gravidade. Uou! Meu Deus. Há quanto tempo eu não te via. Nossa, você está linda demais. O Sorvetão, cara. O Sorvetão voltou. Mas eu acho que o Sorvetão não tem espaço nesse momento. Por enquanto não, tá? Por enquanto não, Sorvetão. Mas, caralho, ó. Caralho, até me emocionei aqui. Juro, lacrimei G aqui. Caralho, o Sorvetão é muito lendário, velho. O Sorvetão... Ai, eu vou morrer. O Sorvetão é tão lendário. Ele era tão lendário, mas tão lendário, que no Dark Souls 3, eu parei de usar o Sorvetão de tão fácil que estava sendo o jogo. Ai, eu quis testar novos desafio. Ai, eu quis testar novos desafios. Eu quis testar novos desafios e comecei a jogar com... Como que é o nome da arma? Martelo... Martelo do Caçador de Dragões, alguma coisa assim, né? Não, 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 feiticeiro. Não some, não. Pelo amor de Deus. Eu quero matar esses caras aqui ainda. Então, uns cachorros aqui. Engraçado, vai matar o meu feiticeiro. Oh, feiticeiro dura... E ele dá um daninho bacana. Olha lá, oh. Na minha cabeça... Caralho. E o cara está tentando tirar a flecha em mim lá de baixo. Olha que corno. Na minha cabeça, eu jurava que quando a gente foi... Nossa, a gente está do lado da Tervor. Olha isso, moleque. Bizarro, mano. Então a Tervor está para aquela direção. Ah, eu acho que vai ter que ser lá que a gente vai ter que ir para ativar a grande runa do Radan, hein? Então, na minha cabeça... Eu pensei que era naquele lugar ali... Que a gente ia enfrentar o Radan. Ruínas de Kaelen. Nossa, a pessoa ardendo em fogo aqui, velho. Eu acho que eu não vou nem perder meu tempo aqui, mano. Eu vou correr... Eita, porra. Eu vou correr, ver o que tem para ver aqui... E vou ralar. E só atrair esses cachorros para cá. Será que os cachorros não saem da mão com esses bichos, não? Ei, ei. Essa porra. Ô, bicho do fogo, briga com os cachorros aí. Ai, 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 ai. Tá, tem coisa aqui. Ah, não. Os cachorros vão vir para cima de mim, velho. Ô, galera, briga com os cachorros aí, ó. Ai, nossa, eu vou morrer muito. Tá, alguém está se matando. Não sei quem é, mas está alguém se matando. Nossa. Não sei se matando. Mas aí é foda, pô. Tinha que ter uma graça aqui pra não ficar muito ruim pra mim. Olha uma velha ali. Opa. Vou subir de nível aqui. Aumentar a mente, porque a gente tá nessa, né, de aumentar a mente faz um tempo já. Pra aumentar nessa barrinha azul ali. Então, deixa eu usar esse binóculo aqui. Nossa, que lugar de merda é esse, mano? É nessa torre que eu quero vir. Uma cabana lá em cima. Tudo isso aqui a gente já viu, pelo menos. Isso aqui a gente pode... Não precisa se preocupar. Aquela torre lá na frente a gente também já viu, por incrível que pareça. E eu acho que o castelo fica naquela direção, né. Então a gente tem que ver tudo isso aqui. Tudo isso aqui, ó. Aí para aqui. Você resolve os meus problemas aqui, minha amiga? Você... Oh, oh, bless you. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Are you one for festivals or flowers? Oh. 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 Será que a Malenia? Oh. Mano, será que aqui... Será que aqui é a Malenia? Será que aqui, ó, é a Malenia? Por isso que é o ponto principal. Será que a Malenia nunca conseguiu sair de Caelid? Deus me livre. Me dá uma sensação ruim pensar na Malenia, velho. Eles tão... Tanto falam como ela é difícil. Seguinte, cara, eu... Mano... Eu queria entrar aqui. Porque se eu ver o jeito que a velha falou... Não, faz muito sentido, porque assim... Eita, tem um chefe aqui. Ah, não. Ah, não. É, aqui eu vacilei feio. Nossa, que vacilo que eu dei aqui, mano. Foi a luta mais rápida da vida. Porque ela falou... Uma flor... E a gente sabe... Que a Malenia que deixou... Caelid assim... Quando ela desabrochou igual uma flor. Foi? Não, ela deu uma dose... Não, ela deu umau... Ah! Deixa eu ver... Olha a cabeça de abóbora. Maluco. Que horrível. Caralho, ele pede 44 de força. A gente tem 50, mas é por pouco tempo, tá? A gente tem 50 porque... Porque a gente tá com a habilidade da nossa... A gente tá primeiro com a habilidade da espada e depois com a habilidade do nosso magnífico aqui. Mas caralho, o escudo pede 44 de força. Que porra é essa, mano? Mas deve ser um escudo muito foda, tá? Não, amor. Não é um capacete. É um escudo. Provavelmente a gente consegue fazer ele cuspir fogo. Então deixa eu cair pra direita aqui. Cara, eu vou dar uma ignorada bruta nesses cachorros. Sabe por quê? Porque eles estão em bastante número e... Eu acho que a gente só vai perder tempo. Ah, lá embaixo a gente já viu também. Ah. Ou não. É, não. Ah, tá. Não, não vou matar esse bicho, não. Eu sei exa... O que é isso? Uns cachorros mortos aqui. Mano, o bicho fez um monte de cachorros mortos. Lá embaixo é o pântano de Ionia. Mas eu quero cair pela direita. Eu só tô de olho pra ver se eu não tô deixando nada pra trás, né? Que aí eu não gosto. Mas eu vou dar uma corrida aqui, porque... A gente tá chegando aqui perto. Eu... Ah, ali na frente a gente vai pegar o mapa. Já entendi. Ó, tipo, não tem necessidade... Não tem o porquê da gente ficar enfrentando esses cachorros, tá ligado? Acho que vocês conseguem entender, né? Acho que vocês conseguem entender, né? É, quando a gente for explorar o pântano, eu não sei qual que vai ser o melhor caminho. Antes de ir na direção dessa torre... Mano, vai ter muita coisa pra explorar aqui. Vamos pegar o mapa primeiro. O mapa deve estar ali, ó. Ok, agora tudo faz sentido. Nossa, é sério isso? Aqui pra esquerda eu acho que a gente não vai ter nada. Então vamos só... Só subir ali pra confirmar. Pelo que dá pra ver no mapa. Mentira, que delícia. Eu nunca fiquei tão feliz de ser explodido. Tô louco. Tô louco. E aí... O que é esse lugarzinho aqui? Olha a Tervor, rapaziada Quero ver aquela cabaninha ali, ó Dá pra cair aqui, será? P.S.O.N.對 Tervor V.S.O.N. 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 Porra. 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 Não tem nada aqui, mano. Mano, essa queda me matou, mano. É sério, mano. Ai, velho. A galera quer comer o meu coração do dragão. Mano, como que aquilo me matou, velho? Mano. 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 Eu acho que primeiro a gente vai subindo e depois a gente vai começando a cair aos poucos, né? Mais ou menos isso é a ideia. Então eu preciso só entender aonde está. Achei. Tá. Ah, tem um cara aqui, velho. A ideia é descer? Não, a gente vai morrer aqui. Impossível. Não, aqui a gente morre. Não entendo nem como. Aqui tudo bem. Cara. Queria tentar cair nesse galho, mas não vai dar certo. Eu vou morrer. Tem coisa pra cá. Deixa eu ver. Não, não tem não. Eu... Assim... Eu não deveria tentar me jogar... Deixa eu ver esse cara aqui, como que ele morreu. Como que foi? Nossa, ele errou, mano. Mentira. Não. É só descer a esquina daqueles dragões ali. Aquilo ali nem são dragões, né? É só descer a esquina daqueles dragões que a gente consegue chegar aqui Pela leitura que eu fiz Vamos correr, porque uma hora de episódio eu não fiz porra nenhuma, mano Que agonia, velho Ai, como você brilha, Tervor Calma Onde ficou o nosso bagulho? Ficou ali Foda-se Deixa aí Perdi mesmo Perdi tudo que tinha pra perder das runas Foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Isso me deixa mais puto do que morrer pra qualquer chefe Morrer porque o jogo é uma bosta Isso aí me deixa mais puto que tudo Vai embora Antes que eu me estresse mais Então vamos pegar esse caminho aqui Evitar o máximo de cachorro que a gente conseguir E vamos até aquela cabaninha ali Bem, tem uma idade que eu vi um cliente, hein? Como posso ajudar aqui no fim da Terra? E o outro sobra um acesso. Mano, o bicho vai tentar atirar em nós. Olha isso, mano. O cara é desgraçado, mano. Que legal. Caralho, eu não sabia que dava pra usar em arco. Tá aí uma coisa que eu tenho muita vontade. De pegar arco... E deixar forte de alguma forma. A gente tem uns arcos legais, ó. Arco grande de golem. Porra, esse aqui deve ser foda e a gente consegue usar. Só é pesado, só. Aqui não tem nada. Resumo da ópera. Vamos voltar aqui. Eu tô curioso pra ver a força daqueles dragões, velho. Eu tô botando muita expectativa neles, mas eu não sei se eles são fortes, não, viu? Tem alguma coisa aqui em cima? O foda é que só aqui tem dois, tá ligado? O foda é que só aqui tem dois, tá ligado? Não é? Isso. Emfrentar dragão de cavalo é muito melhor, né? Olha que legal, ele vem quebrando as coisas. Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O bicho não consegue, mano. Ae! Quer abrir esse negócio aqui para mim? Não é possível, mano. Tá bom, agora vem aqui, dragão. Mano, os dragões são todos lentos, mano. E eles não gostam de fogo, mano. Mano, ele travou no galho, eu não acredito. Mano, ele travou no galho, eu não acredito. Cara, pelo amor de Deus, cara. É sério? Não, não. É sério que ele é fácil porque ele dá hit kill, caralho, Miyazaki, ó. Vou falar. Eu não tô puto, não, mano. Eu tô decepcionado. Vou falar uma coisa. O Miyazaki já foi melhor, hein, velho. Caralho, que vergonha, mano. Esse cara me faz um inimigo ridículo de fácil. Ridículo de fácil. Que aí, tipo, ele te dá hit kill. Ah, o foda-se, mano. Ele é muito bugado, mano. Caralho Ok Quem abre essa estátua para mim? Obrigado O que eu vou fazer? Eu vou pegar o item Ah, sério? Tudo isso é uma pedra de forja E aí eu vou naquele chefe ali embaixo O que será que tem aqui? E aí Um maguinho? Mentira Um maguinho? Acabou sua mana? Seu desgraçado... Um maguinho? Acabou sua mana? Seu desgraçado... Eu vou ficar louco, eu vou ficar louco Tá louco, irmão, tá louco Não, só não é possível botar um mago na minha frente Se ele tá pedindo pra eu arrancar minha cabeça fora Chutar ela e viver pra sempre como um Neandertown Não é possível isso, mano Esse cara botou um mago na minha frente, mano Rewis veio de Célia para estudar o conspecto de Aima na academia Onde se tornou um mago de batalha Estudiosos de Aima buscam acabar com conflitos como tiros de canhão em comalho Mas Rewis desenvolveu um anseio por isso Bom Usar um mago pra ajudar em boss fight é foda A gente até perde, né Aquela parada de, pô Tem uma galera ali que segura a bronca O que é isso? Segura a bronca e tudo mais E aí chama a atenção do chefe A gente perde isso Nossa, tem uma puta cidade ali Mas Ah, é a... É a Célia, cara Só tô vendo se a gente não tá deixando nada pra trás Mas o mago é bom porque O mago é mais difícil de morrer do que um guerreiro, entendeu? Porque o mago vai ficar de longe Pro chefe ir atrás do mago É difícil, né Eu gosto daquele grupo de semi... De semi-humanos Será que a gente desce e vai por cima Tá chovendo aqui? Eu nem sei Eita, porra Mano, fodeu muito, né Nossa, isso vai ser impossível Nossa, isso vai ser impossível O que é isso? 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 Opa, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Eu tô achando essa luta muito estranha É um monte de dragão aleatório com metade da vida O dragão principal não tem barra de vida Sei lá Olha isso Olha isso Ele não toma dano, pô Tem alguma coisa muito estranha Espera que tá alguma coisa nesse castelo aqui Calma aí A gente tá viajando Por que a gente não foi pra mesa redonda até agora? E aí Primeiro eu vou trazer pra essa mulher aqui Eu tenho minhas dúvidas Você tem ganhado o direito de se tornar Elden Lord Agora O que é o que é o que é o Elden Lord Não, calma gente? Não, calma gente Não é assim, não vou fazer isso agora não Primeiro eu vou fazer isso agora Primeiro eu quero receber o poder de se tornar Elden Lord O que é? Caralho A armadura do Radam Nossa, mas é muito cara, velho Primeiro eu quero receber Nossa, olha aquilo, velho Nossa, tô até Ansioso Temos a espada e o arco Temos a espada e o arco A espada A espada pede 38 de força, 15 de inteligência e 12 de destreza Muito forte, hein, velho Bom, vamos ver a espada Espadas Espadas Grandes Curvadas de aço negro Empunhadas pelo general Radam Um par de armas adornadas com temáticas de juba de leão Radam ganhou um renome reconsiderável como flagelo esterlar em sua juventude E dizem que foi nessa época que ele gravou o brasão da gravidade das lâminas Habilidade Grita o chamador de estrelas Junta duas espadas E grita para os céus Puxando os inimigos com uma onda gravitacional Prossiga com o comando adicional para tá Arco grande Arco grande de ferro preto usado pelo general Radam Decorado com o emblema de juba de leão Imbuído com o poder gravitacional do flagelo estelar Quando usado em conjunto com a lança Ele se torna uma verdadeira arma de um campeão Obviamente que eu quero espada, né? Não tem nem conversa E é caro demais Mas eu queria muito os equipamentos dele O que que é sobre a Rainha Marika? A Rainha Marika é o vaso do reino Elton Carreira de sua visão Um deus na verdade Mas depois do reino Elton Ela foi preso na árvore A história Um grande banho Um grande banho Um grande banho Para perdoar a ordem O que é seu poder? O que é que você diz? Peek. Marica's trespass demanda uma frase pesada. Mas mesmo em chacolos, ela permanece um deus e um vaso de visão. Conferra grandes regras para se tornar um rei escondido e se juntar a Queen Marica como sua consorte. Os dedos estão tentando sua alma. Agora você pode ir. Agora, vá ver as palavras. Bem, eu te levou por... Não importa se você for levantar suas mãos, então. Nossa A gente tem a 8 e a 9 Mas não tem a 7 Que bosta Nossa Que merda Ah, essa arma do Hadan Já dá pra ir melhorando ela Mesmo que a gente não vá usar Eu não vou gastar com isso agora não Eu queria melhorar a espada grande Mas eu acho que também vai ser Dinheiro jogado fora No momento, entende? Que bosta Eu queria comprar Esse capacete pelo menos Do Hadan 6, 5, 7, 6 Nossa O capacete do Hadan Disse que o leão dourado simboliza Godfrey, o primeiro Lord Pristine e seu regente fera, Serosh Desde seus anos de juventude, Hadan foi naturalmente cativado pelo Lord do Campo de Batalha Nossa, é muito foda esse traje É de uma aura Esses personagens de Aldering É de uma aura Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho Amém? Amém Amém Amém. 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 Ir e vós. Parando pra pensar. Tem muita coisa pra gente fazer ainda. Além da... Além aqui de ir atrás da Celia. Eu acho que não tem muita coisa não. né? Bom, vamos explorar esse forte aí. Eu não vou gastar nada não. Pô, eu queria muito... Mano, os caras me deram. Ah, eu queria até matar esse dragão, mas ele não tem nem condições, mano, de matar esse dragão. O que é isso? Eu tomei Poise, velho. O que é isso? O que é isso? Runa Dourada 9. Runa Dourada 9. Runa Dourada 9. Caralho, que foda. Ah, a gente tem três? Ah, no começo do jogo a gente tinha um espaço pra talismã, aí a gente ganhou uma bolsa e foi pra dois, e agora a gente tem três espaços. Que maravilha! Eu poderia aumentar a força. E aí a gente ia pra... A gente ia pra 45. Mas eu acho que eu vou aumentar isso aqui, ó. Selo de cicatriz de Marika. Aumenta a fé e o arcano do nosso personagem. A gente ganha três de mente, vai ajudar muito. Três de mente, três de inteligência e três de arcano. Assim... Assim, não sei. Vamos ver com o tempo. Qualquer coisa eu aumento a força, porque o nosso personagem é pura força, né? Mas agora... A gente tem... 126 de ponto de magia. Já reparou o quão fraco é a nossa arma carregando em uma mão só? Mas as coisas estão ficando muito interessantes. Aumentamos o espaço do talismã. Então, ela nas duas mãos é absurda. Nossa, sabe quando você não tá esperando nada e de repente você percebe que você ganhou tudo? Eu acabei de me sentir assim, cara. Porra! Isso é muito bom! O que é isso? Caramba, os caras são fortes! Manda vir! Manda vir! Ah, eu vou morrer! Ah, eu não quero morrer aqui não, mano! Ah... Ah... Mano, que isso Que chato, mano Nossa, é muito chato, mano Ai, meu Deus Que dano é esse, caralho Vai tomar no cu, mano Que dano absurdo é esse, mano Ô, vai tomar no cu, velho Eu tomei dois hit pro bicho, cara Será que é porque a gente tá com a porra do medalhão, velho? Eu acho que é isso, mano Eu acho que... Ah, o medalhão, ele aumenta o dano que a gente recebe, mano Que bosta, velho Ó, aumenta o dano sofrido Mano, eu acho que eu vou tirar um deles, cara É, eu vou tirar um deles Infelizmente, eu não queria, não Vou aumentar nossa força aqui, ó Fica vendo É que eu vou tentando só sair correndo, só Nossa, ele voa até aqui, nem fudendo Nossa, ele vai vir todo bugado, mano Então, mano, a gente ganhou aqui, ó Outro lado do medalhão, ó Calma O primeiro medalhão falava onde o segundo tava? Disse que a metade direita está na sua Forte Faroth Na fenda do dragão Ah, mas também O tempo que a gente demora pra chegar nessa fenda do dragão E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cadê? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que já era a hora Da gente começar a aumentar a vida, mas Na próxima A gente aumenta a vida, bom Eu não vou fazer nada com esse dragão, velho A verdade é essa, eu vou deixar esse dragão aí Calma aí Eu lembro que a gente matou um chefe aqui, vocês lembram? Aqui Não, 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 na verdade não Eu não sei onde a gente tá, não Quem que é esse sujeito Ah, e aqui vai dar merda do caralho Bora Bora Ai Olha o feiticeiro, mano Muito burro, mano Opa Toma então Boom Wow Porra, aí me fodeu, hein É, o bicho é forte, mano Esses avatares púltridos aí são muito fortes Eu vou tentar usar Eu vou tentar usar Esse colega aqui, ó O Wengval Não, não dá pra usar Só que o problema é que Em vez de um imbecil do feiticeiro Ok Fudeu, 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 fudeu Morreu já, meu Vamos lá. Opa! 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 O bicho é muito forte. Mas, assim... Eu não matei ele por muita pouca coisa, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 Até agora eu não consegui dar um stagger nele, velho. Juro, que merda! Mano, ele não tomou nenhum Stagger, vocês tem noção disso? Nossa, tá difícil, hein, mano. O cara não toma Stagger, mano. Foi a tentativa inteira, rapaziada. Ele não tomou Stagger em nenhum momento, velho. Vocês têm noção disso? Olha o que eu tô falando. Conjurei esse cara, mas eu não tenho... Ok, esse aqui é difícil. Mas ele tá longe de ser impossível no momento. Mano, eu não sei o meu o que fazer, não, mano. Não, na verdade eu sei. É tentar e tentar. Só que... Porra, mano. Eu tô meio chateado, mano. Sei lá. Essa porra de poder dar um Scarlet é muito chato, hein. Morreu já, ó. Ó, é isso aqui, ó, que eu queria, ó. Por que agora ele tomou Stagger? Eu acho que é porque a gente deu muito golpe seguido, né? Esse bicho tem que ficar em cima dele, velho. Só sai de perto na hora que ele levantar a voo. Só sai de perto na hora que ele levantar a voo. Eu já vou me curar quando sou bobo nem nada. Eu não devia ter me curado agora, mas tudo bem. O cara mais controverso da história. O cara mais controverso da história. O cara mais controverso da história. Nossa, por que eu recupero a minha vida agora? Mentira Nossa, que mentira É isso que eu falo Ele não é difícil Mas ele tá me matando com um hit É isso que é foda, mano Ele não é difícil, mas ele está me matando Com um hit Mas ele não é difícil, velho É isso que é foda, mano Ele não é nem um pouco difícil, mano Só que ele mata com a merda de um hit Tá ligado Aí é foda Isso é foda, quando ele mata com um hit Nossa, não tem como eu ir pra cima Tipo assim, vocês concordam? Não é nem um pouco difícil Eu mato esse bicho brincando de olho fechado Só que Só que ele dá hit e kill, entendeu? Olha lá, e toda hora ele faz isso, é muito chato Nossa, que cara chato, meu Deus Oxi Nossa, eu não vou chamar mais ajuda nenhuma Eu vou literalmente Só eu e eu Usando a habilidade da minha arma Para de pular, você é muito chato, mano Caralho, que insuportável, mano Mano, o cara da hit kill é muito injusto Tudo bem que eu tô com dois talismãs Que aumentam o dano que eu recebo E aí, resumo da ópera É que eu mesmo tô deixando o jogo mais difícil Mas porra, hit e kill, mano Caralho Olha aí, toda hora isso, é muito chato Assim, quando eu conseguir Eu tô deixando o dano que 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 eu tô deixando o Assinei, eu tinha visto que já deu duas horas de live. Meu deus do céu. Parece que passou dez minutos, eu juro. Nem lembro. Nossa, eu nem lembro. Nossa, a live de hoje não aconteceu nada, nada, nada. Eu não vou pro-s Anakin. É como vocêigma o varelo, o porquê é que é o urso? Eu morro com o mesmo golpe, que bagulho chato. Ninguém merece tomar hit kill na vida, mano. O sentimento de tomar hit kill... Olha lá, é o mesmo golpe, é o mesmo golpe, é o mesmo golpe, mano. Não é possível, mano. Eu nunca vou aprender a dizer desse golpe, mano. O sentimento de tomar hit kill é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, sabe por quê? Porque é aquele ódio de não é que eu não sou capaz, é o jogo que é nojento, tá ligado? Eu sou capaz pra caralho, mas o jogo é muito nojento e isso é muito pior, mano. Porra, é muito pior. Vai, pula, só faz isso não, sua puta. Vai, pula. Vai, pula, pula. Vai. Vai, pula, pula, pula Pula, 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 pula Vamos lá. 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 Vamos lá.